Música Vou lembrar de um tempo de onde eu te amo Música 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 Chegando na coave, vai curtir a galera Toma graça nos amigos e o ventinho em mim E a cinderela, meu tio também tá chegando E já sozinho, tô levando o bebê E aniversariante, o seu maridinho Pede por ele, eu tô levando o saco E a festa vai rolar que é tarde E camisa, o chão, você que tem danone A vontade, vai, vai, fica legal A vontade na coave no maior astral Em frente a lanchonete Zambando e fazendo grande carnaval Vai ficar legal A vontade na coave no maior astral Central em frente a lanchonete Mas a vontade na coave no maior astral Marrom, marrom Bobo Marrom Bobo Marrom Bobo Marrom Bobo Mas a côvam Arrobobom, arrobobom, arrobobom Nossa tropa, amor, arrobobom O que interessa pra nós é eu Fazer amor de nada, obrigada Amor do jeito de virada Fazer amor de uma adugada Amor contra a mirada Vai acabar quando o meu amor passar Escolhe o seu sentar e a noção do ar Dá a vida Que linda não acredita Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar